Quem diria que depois de uma temporada na Série B, a gente conseguiria o acesso para a Série A, mudaria de time e faria uma grande campanha com o time mediano do Brasil no Campeonato Brasileiro da Série A. Esse é o Criciúma do Elby Godon, que vem fazendo uma campanha bem honesta e está ali na terceira posição. E podemos até falar, disputando o título com gigantes, Palmeiras, Internacional, Flamengo e outros. Temos muito que melhorar ainda, mas a verdade é que Luquinhas tem evoluído bastante e tem bons números na Série A. 34 jogos disputados no ano, 11 gols marcados e 3 assistências. Ele só tem 18 anos de idade, vale lembrar isso, ele é muito novo e vai oscilar bastante ainda. Mas a verdade é que com seu futebol, ele vem chamando cada vez mais atenção e ele está entre as melhores promessas do Brasil. E olha que legal, com isso tivemos uma excelente notícia. Pelo reconhecimento do seu bom trabalho, ele foi convocado para a Seleção Brasileira Principal. Isso mesmo galera, vamos deixar muito like em forma de aplausos, porque ele foi aí lembrado na convocação da Seleção Brasileira. E olha, é uma grande honra, de fato, é o sonho de todo jogador. Agora imagina só uma promessa de 18 anos sendo convocado para a Seleção Brasileira. É realmente algo incrível, Luquinhas está muito feliz. E não só isso, começou um zoom, 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 dizendo que tem times querendo comprar o Lucas do Criciúma. E vamos ficar de olho nessa história para ver no que vai dar. E bom, indo para o episódio de hoje rapaziada, que isso, só notícia boa. Bom, eu vi os comentários, a maioria pediu para eu não renovar. Teve gente que pediu para eu renovar sim com o Criciúma. Mas a verdade é que não vai implicar em nada o meu futuro no time. Eu posso renovar e ser vendido, eu posso não renovar e não ser vendido. Isso aqui seria um bônus de salário pelas suas boas atuações na Série A, ao meu ver. Então rapaziada, como a maioria foi não, eu não vou renovar. Mas teve gente que botou assim nos comentários, Lucas, não renova e vai para outro time. Mas isso não implicaria em nada, eu poderia renovar meu contrato e simplesmente mudar de time. Isso não vai implicar em nada aqui renovar ou não o contrato com o Criciúma. Ainda mais aqui no PES que não tem negócio de multa, não tem um sistema tão avançado de contratação. É só aceitar ou não e aqui não implicaria em nada a nossa situação no time ou não. A gente pode renovar, como eu falei, e sair. Mas como a maioria dos comentários foi não, não vamos renovar. E bom rapaziada, que notícia maravilhosa da seleção, mas temos trabalho pela frente. Olha só, a gente tem aqui, velho, campeonato brasileiro, coxa, Grêmio, Corinthians e, olha, estreia na seleção brasileira contra a Argentina no Amistoso. Que doideira, logo contra a Argentina. Mano, coisa de maluco. Olhando nosso plano de jogo, o Tenkat montou o time dessa maneira aqui, tá? Finalmente, Kaiser, Candelo e Éder na frente. Para mim é o melhor trio do Criciúma, tá? O problema é que o El Bigodon está com a setinha para baixo. Agora ele deveria estar com a setinha, tipo assim, mano, mais para cima é possível. Foi convocado para a seleção. O coxa tem ali, ó, de destaque. O Figueiredo, 75, é o melhor deles. O zagueiro também, 75 ali, o Marcelo. E, cara, o coxa está na 15ª posição, porém o jogo é na casa deles. Mas a gente está feliz que a gente foi convocado. Espero que isso dê uma alegria e traga um bom futebol dentro de campo. E, rapaziada, muito obrigado pela força que vocês estão dando na série. A série está sensacional. Continue assim, por favor, hein? Quem não está inscrito, aquela moralzinha, se inscreve. É de graça e ajuda, mano. Muito, 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 muito. YouTube, hoje em dia, é difícil o negócio de inscrição. Então, cara, se você fizer isso, não está inscrito e se inscrever, ajuda bastante. A gente já... Tentei deblar o Brandão, foi na contramão, né? E agora? E agora? Vamos dar o combate aqui. Os caras estão controlando bem a bola, pô. Olha lá, Wesley Pomba, mano. Está livre, líder de bom, e o Pomba indo. Quem vai, quem vai, quem vai, Nathaniel? Ai, 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 mano. Tira a bola daí. Isso. Ficou com eles ainda. Que pressão no coxa. Caramba, tudo que eu... Por que eu perdi aquela bola de bobeira, velho? Bola para o Candelo. Candelo já tenta o toque, tocou mal. Tocou mal o Candelo. Poxa, vai tocando a bola rapidinho. Tira daí, zagueiro. Boa. É do goleiro, sem problema. Fatiada lá para o outro lado. Boa bola. Vamos lá. Tem que avançar um pouco agora. Estou atrás. Candelo. Boa bola. Devolve aqui, vamos tabelando. Lá, 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 lá. Boa bola para o Candelo. Ele cruza, olha o Kaiser fechando. Quase. Descantei. Será que a gente arruma alguma coisa aqui, mano? Vem o cruzamento. A gente tenta, não deu. Perdemos na cabeça. A bola é nossa. Não. Olha o 23, parou de correr, mano. Ô, louco. Quase atropelou o jogador do coxa. Ele sai com a bola de boas. Olha o Kaiser tabelando com o Candelo. Kaiser toca no Lucas, mas tocou forte. Tocou forte demais, mano. Lucas e Kaiser. Tem o Candelo do lado. Boa tabela. Candelo voltou. Ai, que demora para passar a bola, mano. O time não está encaixando o espaço do meio campo. Boa jogada. Giramos bem para cima. Tocou no Eder. Eder devolve. Opa. Escapei da falta. O cara nem acertou a bola. Só no carrinho para ganhar o cartão amarelo e ficar ligado. Cartão amarelo aí para o Arilson. Bom, a gente gira. Ia sair dele, ele vai atrasado e pega só o corpo. Falta para o Chris e uma. Geralmente essa bola sempre manda em mim, sem eu pedir. Vamos ver. Agora não. Ainda bem. Ai, o Kaiser estava viajando. Esse jogo está com cara de um 0x0 com o Lucas substituindo aos 70 minutos. É o que parece. Vamos lá, Kaiser. Toca para o Lucas. Tocou forte. Tem um Eder? Ai, ai, ai. Está dando tudo errado, mano. Tirando aí. Agora vai. Oh, o Kaiser tocou errado também. O time está tocando muito errado. Todos os jogadores da frente. Olha o buraco no meio do campo. Chute. Golaço na trave. Que isso? Quase um golaço do coxa, velho. Quem sabe a gente consiga sair no contra-ataque? Vamos ver. Que bola do Kaiser. Vamos tentar avançar aqui. Vem o Eder. Se emocionou, mano. E pior que faz o time correr à toa, né? Tocou forte. Tocou mal. A gente consegue salvar. Candelo tocou mal de novo. A gente chegou roubando. O quê? Passou a mão demais. Mano. Gente, aonde que foi falta isso? Que que foi isso? Cara, que passada de mão absurda. Não, sério. A gente foi muito roubado agora. Mas muito. Não foi pouco, não. A gente foi substituído. Sabia que a gente ia ser. A gente estava com o setinha para baixo. Mas que que é isso, mano? Isso aí foi uma... A gente ia ser na cara do gol. Vocês viram? Bom, no fim, terminamos aqui com o empate contra o Coxa. Não foi um mau resultado porque o Criciúma foi muito ruim na partida. Foi uma péssima partida. A gente cai para a quarta posição ali. O Flamengo toma a nossa posição. E agora é o Grêmio, né? Grêmio que está na décima segunda posição. Vamos ver se a gente conseguiu aqui sair dessa setinha para baixo que atrapalha demais. Isso. Mas ainda assim estamos um pouco cansados, né? E agora ele já mexeu no ataque, né? Tirou ali o Candelo. Entrou o João Carlos. O Kaiser e o Éder continuam, pelo menos. E o Grêmio que tem um time bem qualificado. O time que eliminou a gente na Copa do Brasil esse ano. Vamos lá. Criciúma e Grêmio dessa vez. É na nossa casa. E olha, mano. Estádio lotadinho. Coisa linda. Torcida. Os tigres, né? Da hora aquela faixa. Tentar roubar essa bola. Cheguei brigando com o Cristaldo. Ele ficou. Soteudo. Olha o Grêmio já querendo... Oxi. Ele ia remendar pelo meio ali. Ainda bem que a zaga foi esperta. Kaiser. Vai que é nosso. É nosso. Isso. Isso. Bó na frente. Bora, Criciúma. Tabelinha rápida. É assim que a gente gosta. O Criciúma trabalha bem a bola assim, ó. Na dividida a gente ganha. Esqueci a bola. Mais por conta da dividida do jogador do Grêmio. E agora contra-ataque dos caras. O jogo começa corrido. Caramba. A bola sobrou para eles. Mas recuperamos. Rapaz, que jogo corrido só 15 minutos já é uma correria danada, né? Conseguimos escapar. Levou. Tem um Kaiser no meio. Ele solta. Lucas. Toquei atrás. Deu bom. Olha lá. Ai, caramba. Tocou mal. Era uma deixadinha. Ele pode bater. Meu Deus do céu. Escanteio. O que é que é isso? E lá vem o Trauco na bola parada lá atrás. Solta o pé, filho. Não chutou. Voltou para a gente. Bateu no cantinho. E o golaço. E o golaço. Ele faz e chama todo mundo. Vem, 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 vem. Vem que a tacada foi perfeita. Tacada de mestre do camisa 8. Que isso, velho. Cara, sensacional o chute, né? A gente domina rápido. Domina e tum. A bola vai no cantinho, no limite. Pega na trave. Entra. Sem chance para o goleiro do Grêmio. 1 a 0, Criciúma. Que chutaço do 8. Não tem jeito, né? A gente finaliza bem, mano. Ó. Fatal. Marcação colada aqui. Vamos tocar atrás. Isso. Escapamos bem. Bola no Kaiser. Boa bola. Kaiser. A gente vai tabelando com o Kaiser. Ih. Ih. Ai. Quase chegou o Eder. Cuidado aí, hein? O Trauco vai ter que segurar o Galdino aí, pô. Hum. Boa. Não deixa bater. Isso. Ó o Dodd fechando. Ai, 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 mano. O Diego Costa é muito perigoso nessa jogada. Olha o Eder na velocidade. Eder toca no Lucas. Tocou forte, pô. Tocou muito forte. Rapaz, essa bola aí. Passa estranho do zagueiro do Grêmio. Diego Costa. Diego Costa. Tocou direitinho agora. Olha o Lucas. Passou no meio. Lá vai. Lá vai. Bateu de esquerda. É. Caixa é mais um do homem. Ele vai cantar. Que isso. E agora, vamos falar que foi sem querer, né? O Kaiser não tentou o passo pra gente. Ele dominou, mas a gente passou voando. E aí, qualidade pra tirar do goleiro, né? A zaga também foi pega de surpresa, mano. Ó, como a gente aparece rápido ali, nem o Kaiser esperava, muito menos a zaga do Grêmio. A gente passou voando no meio de todo mundo. Sai na cara do goleiro e tira bem com a perna esquerda. Kaiser. Devolve no Lucas. Vamos esperar passar aqui, ó. Boa. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai pro cruzamento, filho? Não, vai tocar atrás. Tocou no Lucas. Já tocou lá de novo. Colou tabela. Tentei escapar ali, não deu. Desmarcou. Falta calma. Calma que o tempo tá do nosso lado. Sem pressa. E o Trauco bate bem, né? Quem sabe o Trauco faça pra gente. Olha a batida. Mano, vai, Kaiser. Mentira. Mentira. Não, 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 não. Não tô acreditando nisso. O gol mais perdido da história do PES. Que que foi isso? Descanteio. Jogadinha curta. Vamos tentar o chute assim? Rapaz, mandou um voleio. O homem tá afim hoje, hein? Não tem jeito. Cara, olha isso. A gente escapa aqui da marcaçãozinha. Solta no Éder. Bola vai pro Lucas. Tem dois aqui. A gente tenta levar. Vai tentar o chute colocado. Tava ruim pra chutar, né? É que hoje tá entrando tudo, mano. Vai que acerta um chute daí. O juiz apita a belíssima vitória do Criciúma, mas ninguém vai esquecer do gol que o Kaiser perdeu. Entrou pra história, mano. Que que foi aquilo? Com a vitória, a gente volta pra terceira posição. E o melhor, dois pontos atrás do líder. Palmeiras tem 42. E o Inter tem um à frente da gente, 41. Então, cara, a gente tá realmente na briga pelo título, né? Chegamos a 40 pontos. Que doideira. Outro detalhe bem interessante, o Criciúma, é o time que tem menos derrota no campeonato. Apenas duas. Bizarro como o time tá indo bem, né? Na zona do rebaixamento, Coxa, Paysandu, Vitória e Vasco da Gama. E olha, premiação de melhor da Europa. O Mbappé levou. Em segundo, ficou Endombele. Em terceiro, Pizzi. Dando uma olhadinha aqui na artilharia do Brasileirão. Olha só, a gente tem sete gols. Tamo na briga aqui. O Borré em segundo tem oito. E o Veiga tem treze. Dá pra sonhar, será, com artilharia? Agora a gente vai pegar o Corinthians. Jogo pesado. Corinthians no estádio deles. Eles estão em sétimo. Então, cara, é um jogo bem complicado. E detalhe, né? O próximo jogo vai ser estreia pela seleção brasileira. Então, assim, o coração do Luquinhas tá mil. A gente tem que cuidar pra não tirar o foco aqui do Brasileirão. Porque ele tá pensando na seleção brasileira. Imagina, né, mano? Dezoito anos só, convocado. Jogando bem. Mas a gente tem que focar aqui, ó. Esse jogo é importante demais, tá? A gente tá numa caminhada muito boa no Brasileirão. E do outro lado, a gente vai ter um Corinthians que é embaçado dentro de casa. E a torcida do Corinthians cantando e empurrando. Olha só, mano. As bandeias ali. Timão, timão, timão. Queremos aprontar pra cima do timão. Boa! Passou bem ali, hein, o seis. Mexer o doce. Ai, ai, ai. O Yuri Alberto tá carregando pelo meio. Tentei roubar no carrinho. Boa! Os caras tão bem, hein. Que isso, mano. Proteção de bola boa do cara ali. Toca a bola na direita. Cruzamento. Tira. Afastou do progresso. Com a gente. Vai, Criciú. Vamos jogar. Boa bola. Boa bola. Já rola as primeiras tabelinhas aqui. Isso. Vou fazer a bola girar rápido, mano. Aí, ó. Boa chegada, Trauco. Faz o cruzamento. Olha o Kaiser. Pegou o goleiro. Voltou. Quase roubamos a bola. Mano, acho que foi o goleiro que pegou, né. Foi na trave. Agora é o Corinthians. Rapaz. O jogo tá a mil. Falta. Falta pro Corinthians. Bola. Fala bem, meu goleiro. Saiu bem também aqui. É isso. O Criciú vai ter que sair rápido, mano. Não. Só que é errado de besteira ali, velho. Vai pegar a zaga toda saindo pro contra-ataque ainda. Os caras tão bem. Outra falta no mesmo lugar. Pô, besteira, hein. O time viajou naquela saída de bola. De novo o Michael. Mais uma boa chance pro Corinthians. Para fora. Escanteio. Olha o cruzamento. Tira a zaga. Caramba, só dá Corinthians, velho. É impossível roubar a bola dos caras. Os caras tão lisos demais. Só um toquezinho. Yuri Alberto. Levou e chutou forte para fora. Olha o Bidon. Saiu. Perdeu a bola finalmente, Bidon. Candelo. Ah, Candelo. Vai na bola, mano. Por que ele não foi na bola, velho? Mais uma boa roubada do nosso jogador. Bidon ficou com ela de novo, cara. Bidon tá jogando muita bola. Meu goleiro encaixa a bola. Vem Corinthians de novo. Pelo meio. Yuri Alberto. O Criciúma tá o jogo todo correndo atrás da bola que nem um maluco. Olha o chute do Yuri Alberto. Gol. Era questão de tempo. Era questão de tempo. Nosso time não tá vendo a cor da bola, mano. Corinthians parece que tá em outra rotação, mano. Os caras tão correndo a 400 por hora. Parece que o Criciúma tá com dois jogadores a menos. Olha que chutaço. Golaço. Bom, o Lucas substituído. É torcer por um milagre aí, um empatezinho, mas dificilmente vai acontecer. Resultado péssimo pra gente, mas eu falei pra vocês que ia ser ruim e difícil jogar lá no estádio deles. Mas, ó, foi pior que eu pensava. A gente cai pra sexta posição. O Palmeiras vai lá pra 45, mas tá tudo embolado ali, né? A gente tá com 40 pontos. O Flamengo com 40 pontos. O Santos com 40 pontos. O Botafogo e o Inter com 41. Tá bem disputado esse Brasileirão. E chegamos no último dia da janela de transferência. Não aceitei o contrato, porque a galera pediu pra não aceitar a renovação. Tá, mas em tese não muda em nada. E é isso. A gente não recebeu nenhuma proposta, apesar de rumores, né? Que a gente ia receber uma proposta aí. Fim da janela de transferências. O sol tempo dirá se as escolhas dos times foram corretas. Verdade. E agora o que importa pra gente é a nossa estreia na seleção brasileira. Que honra vestir essa camisa, manos. Vamos dar uma olhadinha aqui no plano de jogo. Dorival Júnior. A gente é banco. Nem se isso a gente vai jogar. A gente é o jogador mais fraco de longe do time, né? Seleção do Dorival é essa, ó. Ederson. Temos Ibanhas e Marquinhos, Emerson, Alexandro, Arthur, Bruno Guimarães, Rodrigo, Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha na frente. No banco ainda tem o Alisson, tem o Éder Militão, tem o Neymar no banco, tem o Martinelli no banco, Antony e Richardson. Cara, que da hora, né? Jogar contra a Argentina. E também que da hora dividir aí a experiência com essa galera gigantesca da seleção brasileira. A gente vai jogar contra o Messi. Então, mano, é um encontro com o Neymar, jogo contra o Messi. Doideira total esse jogo da seleção brasileira. Vamos ver se a gente vai ter a chance de atuar um pouquinho. E bom, é o segundo tempo. Tá 0x0 e a gente estreia com a camisa da seleção brasileira. Entramos agora, rapaziada. E ó, olhando aqui o plano de jogo, a gente tá jogando de ponta direita. Uma posição que a gente nunca jogou. Também entrou ali o Neymar no lugar do Rodrigo. Então, saiu o Rafinha, entrou o Lucas, entrou o Neymar, saiu o Rodrigo. Bom, já encostamos na bola. Já podemos dizer que a gente encostou na bola aqui pela seleção brasileira. Cara, vamos ver que a gente vai sair na ponta direita, né? Interessante. E o Brasil vai vindo. Driblou bem. Olha o chute! Matheus Cunha solta o pé. Uma coisa a gente pode dizer. A gente deu sorte pro Brasil. Matheus Cunha faz a torcida. Fica feliz e a gente tá ali, né? Tamo junto ali comemorando. Ó, depois que o Luquinhas entrou, a seleção fez 1x0. Que bom jogado do Alexandre, ó. Como ele sai do 10. Rolou uma tabela rápida ali. E aí a paulada, né? Agora que eu vi que o 10 é o Depou. E não o Messi, mas tudo bem. Cara, eu pensei que o Rodrigo ia tocar em mim. Mas não, o Rodrigo tocou em quem sabe já, né? Que paulada do Cunha. Bola pro Lucas. Boa. O Brasil vem se armando de novo. Olha que bola. O Rodrigo não tinha saído pra entrada do Neymar. Eu acho que viajei, né? Que isso, Matheus Cunha de novo! O Brasil faz dois rapidinho! Que amasso nesse início de segundo tempo. Só foi o Elby Godon entrar. O Messi é tão monstro que ele passa por dentro dos jogadores da seleção brasileira. Vocês viram, né? O cara tem poderes. O Brasil comemora muito. De novo, boa jogada construída. Eu falei que o Neymar tinha entrado no lugar do Rodrigo. Eu acho que foi ao contrário. O cruzamento do Alexandro de novo. O Matheus Cunha fazendo gol. Entrou o Martinelli e saiu o Vini Jr. Bola na área da Argentina. Quem vai brigar lá é o Rodrigo. Acabou perdendo. Esse foite acabou de entrar. Driblou bem. Boa. Foi nada, hein? Um carrinho ali meio perigoso. Foi nada. Cara, ficou com a bola aí, né? Vamos. Ô, louco. Levou o Rodrigo. O jogo tá brigado, filho. A gente tá ocupando espaço aqui, ó. Tamo fechando no meio. Vem a Argentina. Ô, louco. Bola nossa. Sem brincadeira, chuta pra fora o Arthur. Olha o Papo Gomes. Toca. McAllister. De novo, vem a Argentina tentando diminuir, né? O Brasil tá marcando bem, cara. Cruzamento lá atrás. A gente chegou pra brigar aqui. Caramba, a bola não sai do pé deles. Isso. Matheus Cunha tá jogando muito, mano. O que que é isso? Lucas toca de lado. Deu certo. Agora... Meu, que jogo horroroso. Depois do segundo gol do Brasil, ficou uma pancadaria pra cada lado aqui, mano. Doideira. Aqui, ó. Tô bem aberto aqui. Sai. Boa jogada. Vem o Brasil. Boa bola. Lucas! Se o jogo fosse mais inteligente, ia sair na cara do gol. Porque o jogador para, né, mano? De correr pra levantar a mão. Doideira. A Argentina vacilou agora. O Brasil já tá bela. Vai pra jogada. De fundo. Tenta a jogada pela esquerda. Vem o cruzamento. A gente vai tentar chegar. Bateu pra fora! A gente se infiltrou muito bem no meio da zaga argentina, velho. Espetáculo de drible. Só faltou uma direção. Olha, boa jogada do Alexandre de novo. Olha como a gente faz o... A gente fez o facão, né? Veio cortando dele da ponta pro centro. E aí finalizou, mas não saiu certinho a finalização. Quase, quase, quase. Até que uma boa estreia, hein? A gente teve poucas chances de ter a bola, ter a aposta da bola, já que o jogo ficou muito corrido. Depois dos gols, os dois gols foram muito rápidos. Mas, achei até que uma boa apresentação do Lucas. Com a seleção brasileira, tá aí 2x0. Dois gols do Matheus Cunha. Temos outro jogo pela seleção brasileira, dessa vez contra a França. Bom, vamos fazer esse jogo aqui também. A gente tá ok ali pro jogo. A seleção que vai pra partida é essa. Martinelli agora de centroavante. A gente vai enfrentar o Mbappé. Tá maluco, né? Enfrentar Messi agora o Mbappé? Olha que doideira. E bom, novamente, entrando no segundo tempo. Tá 0x0 ainda o jogo. E dessa vez, deixa eu até ver a posição, porque o Vini Junior tá jogando ali e a gente tá no lado esquerdo. Calma lá. Estamos jogando agora de meio campo de ligação. Cara, novamente agora tem aqui o Neymar entrando no lugar do Rodrigo. Mas, na hora do jogo, parece que é o Rodrigo que tá jogando. Não sei o que tá rolando aqui, ó. E o André Santos, que tá aqui no banco. Tá marcado assim, não sei se ele tá suspenso. Enfim, diferente aqui. Mas, a verdade é que a seleção tá assim. Então, a gente vai jogar de meio campo de ligação. E tá 0x0, a França tava melhor no primeiro tempo. Vamos roubando já, hein? Mostrando aqui. Um bom posicionamento. Vamos ver o que o Brasil vai aprontar. Ah, Rafinha. Aí não, né, cara? Você vai me matar, que eu vou ter que marcar hoje aqui? Vai ser complicado. Marcando simplesmente bem Zemar. Usou a habilidade, tocou boa bola. Vai se mexendo, vai buscar o espaço. Vai buscar a marcação. Tira daí. Não, tira passando, filho. Agora, de fato, entrou o Neymar, tá? Jogo passado, o Rodrigo ficou o jogo todo. Agora, o Neymar entrou. Virou o jogo Brasil. Vai chegar aqui no meio. Boa chegada. Ah, Rafinha. Bola com a gente. Escapamos no primeiro. Já toca ali no meio. O Martinelli. Vini. Toca no Lucas. Bateu de esquerda. Aí. Pô, chegando bem. Mostrando também personalidade, né? Indo pra cima, driblando, tabelando. Agora volta pra marcar. Ih, Mbappé. Caiu o zagueiro. Quase um golaço. Vamos lá, Brasil. Trabalhando a bola. Isso. De novo vem saindo a tabela. Boa. A gente vai avançando junto. Vem o Lucas. Vai bater no cantinho. Caramba, mano. De novo. Chegando bem. Batendo bem. O chute é que não tá fechando, tá ligado? Vem o Brasil. Passe agora errado. Agora eu tô muito ofensivo. Me ajuda aqui atrás. Tamo chegando. Tamo chegando aqui. Esse é o Pogba. Boa. Recuperamos. Isso. Sai bem. Boa. Richard Lisson. Já toca aqui. Richard Lisson entrou. Martinelli. Vamos pra cima aqui. Bem na esquerda. Tentei brecar. Não deu. Bola com eles. Rapaz, o Mbappé vai ficar sozinho, hein? Boa. Boa. Tá pedaladinho ali. Só pra sair na marcação. Vem o Brasil de novo. Olha o chute do Martinelli. Os chutes não tão legais hoje, né? Segundo tempo até que o Brasil criou. E acaba 0x0, então, o nosso segundo jogo pela Seleção Brasileira. Esse jogo a gente foi mais ativo. A gente participou mais. E, cara, foi um bom jogo, hein? A gente finalizou duas vezes. Criamos bem. Passamos. Driblamos legal também no meio campo. Foi uma boa partida do Lucas aí pela Seleção Brasileira. E, rapaziada, que isso, hein? Estreia na Seleção. Que episódio brabo. E fiquem ligados que amanhã a gente volta com mais rumo do Luquinhas Elbe Godon.